Tá procurando uma série pra bugar sua cabeça? Porque se você tá, e se você é fã de From e já gosta da forma com que From deixa a gente criando muitas teorias, você vai gostar bastante dessa nova série que acabou de chegar lá no Peacock, nos Estados Unidos, e chama Teacup. E se você não sabe onde assistir ela, me chama no Instagram que eu falo onde eu assisti. Eu assisti os primeiros episódios dela e quero conversar sobre ela com vocês e indicar ela pra gente começar a teorizar semanalmente sobre o que vai acontecer aí nos episódios. E olha, os dois primeiros episódios já foram uma baita introdução pra essa história que vai deixar a gente a cada semana bem pensativo. Mas antes da gente começar a falar dessa série, já deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, principalmente se você gosta de terror, sempre trago conteúdo de terror aqui. E não se esquece de deixar um comentário se você pretende assistir a série ou se você já assistiu, me conta o que você assistiu sobre ela que eu quero muito saber a sua opinião. Na trama de Teacup nós conhecemos a família Chenowets. No caso a gente tem ali a Maggie, que é uma veterinária. Ela é a mãe do pequeno Arlo e também da jovem Marily. E ela é esposa do James. O casamento desses dois não tá muito legal e durante o episódio a gente entende ali o pivô desse casamento. E a sogra da Maggie é a Ellie, que tem esclerose múltipla e ela usa uma macunhazinha por conta dessa tal esclerose. Mas isso não vem ao caso, pra ser sincero com vocês. É só uma questão que eu quis trazer aqui. E os vizinhos dessa família são o Shanley, que acabam aparecendo de surpresa na casa deles, já que a Maggie é veterinária e o cavalo deles acabou ali se machucando de uma maneira que a gente não entende o porquê e nem eles entendem. Então a gente acaba vendo que o Rubem, a esposa dele é Valéria, e o filho do adolescente deles ali, o Nicholas, chegam desesperados pra a Maggie atender o cavalo deles, porque eles moram um do lado do outro e o cavalo provavelmente não ia conseguir chegar na cidade, né, pra ser atendido, já que eles moram numa fazenda bem rural, num lugar bem afastado. E pra completar esse grupo de pessoas, a gente tem o Donald e a Claire, que saem ali pela vizinhança procurando o seu cachorro Duque, que acabou sumindo à noite. E eles tão preocupadíssimos com o cachorro, né? E eu vou deixar aqui claro que o Duque é encontrado, então amém, Senhor? E assim, todos esses personagens logo nos primeiros episódios têm questões uns com os outros, e a gente vai acompanhando isso à medida que os episódios vão avançando. Por exemplo, a Valéria, esposa do Rubem, aparentemente tem ou teve um caso com o James, esposo da Maggie. A gente sente uma tensão aí entre esses dois logo quando eles se veem, e eles são vizinhos, então assim, parece que essa Valéria pivou da relação desses dois, e o casamento deles não tá legal, porque provavelmente deve ter acontecido alguma coisa. Mas até então a gente não sabe o quê, a gente só sabe que não tá legal o casamento deles, e que essa Valéria sabe demais, e o próprio James falou, Valéria, vamos ali comigo pegar uma lanterninha. Esquisito, esquisito. E eles, ó, tavam no climinha ali, quando a filha do James, a Mary, chegou do nada. Tipo assim, quebrou o clima, graças a Deus, porque eu não queria ver essa pegação aí logo no primeiro episódio. E por falar na luz acabar, que ela acaba de uma maneira bem estranha, acontecem outras coisas esquisitas nesse começo, como uma interferência no áudio, os carros param de pegar, e também a série começa de uma maneira bem estranha. No caso, uma latina, tá falando umas coisas nada com nada, tá tudo ensanguentada no meio da floresta, a gente não entende quem é ela, o porquê ela tá ali, a gente só entende que o Arlo acaba indo pro meio da floresta, e essa mulher ataca ele e passa algo pra dentro do corpo dele. Então, o olho dele brilha, o olho dela brilha, e a gente entende que agora ele está infectado com algo. O que é esse algo? Não sabemos. Na verdade, eu tenho uma teoria que eu vou falar aqui durante o vídeo. Mas logo em seguida que essa mulher ataca o Arlo, e ele acaba saindo ali de perto dela, ela é atacada por um cachorro e acaba morrendo. Pobre latina. Ela falou espanhol do nada, e acabou sendo atacada. Xenofobia. Daí a família toda quer se reunir pra levar o Arlo pro hospital, porque ele tá ali cheio de sangue, sangue que não é dele, e eles acabam descobrindo depois que fazem uma limpezinha nele. E, ó, nesses primeiros episódios, a gente já sente uma tensão entre a Valéria e a Maggie. Porque a Valéria conta sobre uma história do passado ali da Mary, né, que é a filha, e essa história era pra ser uma coisa de família, mas o James contou pra ela no momento que eles estavam pegando ali a lanterninha juntos. E a Maggie já fica assim, ó, Red Flag, Red Flag, o que é isso, minha filha? Como você sabe essa historinha? É uma coisa de família, cena da família? Então, assim, a tensão dessas duas já começou nesse ponto, e aposto que nos próximos episódios isso vai se intensificar. E quando a gente acha que as coisas não podem piorar, o Arlon não parece muito bem. Ele começa a falar umas coisas nada com nada, começa a repetir criador de assassino, criador de assassino, depois ele começa também a tentar atacar a mãe dele, tenta fugir a qualquer momento e a mãe dele não deixa, no caso a Maggie. E ele pega até um dicionário e coloca ali a palavra armadilha pra ela ver, e ele deixa claro pra mãe dele que a família precisa se esconder, e que ele sabe isso porque tem um homem dentro da cabeça dele falando o que ele precisa fazer. Então, ele foi infectado com algo? Será que aquela latina lá passou pra ele uma entidade que tava dentro do corpo dela? Já já a gente fala disso, porque o grande centro dessa série vai gerar em torno do que acontece agora. No caso, um cara super esquisito pega um spray ali de tinta azul e passa pela propriedade dessa família, e cerca toda essa propriedade de uma maneira que ninguém pode passar dessa linha azul. Ele deixa claro isso pro James e pro Rubens escrevendo ali numa lousinha, e também ele tá com uma arma na mão, deixando mais clara ainda a mensagem de não passar da linha. Ele obviamente não explica o porquê, mas ele não só deixa claro que eles não podem passar da linha, como ele também deixa claro que eles não devem confiar em ninguém. E a gente fica pensativo do porquê eles não podem passar da linha, ou porquê eles não devem confiar em ninguém, tipo... Meu Deus, mais mistérios pra nossa cabeça. A gente já tá assim meio encucado com o que tá acontecendo em From, e agora a gente tem que pensar em novos mistérios. Amo, amo, amo deixar minha cabeça louca, pensando a cada semana que eu preciso de novos episódios da série pra saber o que tá acontecendo. Mas assim, agora eu vou chegar na parte boa, pelo menos foi pra mim a melhor parte do episódio, que é o momento onde a gente descobre o porquê eles não podem passar da linha. É basicamente a cena onde a gente vê o cachorro que tava atacando o Donald, ser jogado por ele ali pra fora dessa linha, e ele nem sabia que essa linha tava ali, que ele não podia passar. Mas quando ele joga o cachorro, o cachorro começa a se desfazer, os ossos começam a sair por um lado, a pele vai pro outro, e é bizarro, tipo assim, uma situação muito grotesca e muito bem feita visualmente. Então os efeitos práticos foram muito legais. E aliás, foram efeitos práticos. Então parabéns pra equipe que fez, porque ficou da hora. E pra deixar o exemplo, né, de que eles não podem passar da linha ainda mais claro, a gente vê a Claire toda impaciente lá na casa, tipo assim, ela não tá aguentando ficar ali dentro, ela tá com o Duque, né, que é o cachorro que ela tava procurando, e ela quer voltar pra casa dela. E aí ela fala pras meninas, né, pra Valéria e pra Ellie, que ela vai sair sim, que ela vai voltar pra casa dela, depois ela volta ali. E aí ela tá andando e vai cruzar a linha, e ela falando assim pro marido e pro pessoal que tá gritando, falando, não passa da linha, não passa, não anda. Ela, tipo, eu vou fazer sim, eu tenho pra casa. E aí quando o marido dela tenta segurar ela, né, ela cai pro lado de fora da linha, e ele sem querer coloca a mão fora da linha. E gente, essa cena é tão bonita de ser vista. Ai, que linda essa cena. Os ossos saindo do corpo pra um lado, a pele ficando do outro. Que cena maravilhosa. E a pele também do braço do Donald, né, que sai assim, a mão dele começa a se desfazer. Eu amo, amo. Essa série me ganhou nessa cena. Antes disso, eu tava ali, tipo, super envolvido na história, mas tava, tipo, ah, não vai ser tão legal, né? Até então eu não sei se vai ser legal. Mas essa cena, meus amigos, me ganhou completamente. Acho que vai ganhar vocês também. E eu não sei vocês, mas essa série tem uma vibe de Under the Dome com From, e eu adoro essas duas séries. Então, obviamente, eu vou assistir T-Cup até o final. E de um modo geral, eu achei esse início bem promissor. Os atores são ótimos, com destaque pra Yvonne Strahovski, a minha eterna Sarah de Chucky. Ela tá maravilhosa vivendo a protagonista, eu adoro ela. E a identidade visual da série passou aquela vibe sombria, que eu acho legal pra esse tipo de história. Sem contar que os episódios são de 30 minutos, então você piscou, o episódio acabou, e eu amo o episódio rapidinho. Então essa série me ganhou logo quando eu vi a duração dos episódios. E pelo que eu entendi, só os dois últimos episódios, os 7 e 8, são episódios de uma hora. Antes disso, é só 30 minutos, então, perfeito. Sendo que os personagens são bem diferentes uns dos outros, e isso provavelmente vai gerar um bom drama, e também muitos conflitos ao longo da temporada. Então, eu não vejo a hora de ver onde toda essa loucura vai acabar. E se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca um alienzinho nos comentários pra saber o que você viu até esse momento. E pra quem não sabe, ela é baseada no livro Stinger, do Robert McKinney. E esse livro de 1988, é uma história sobre alienígenas. E na trama do livro, a gente acompanha uma nave espacial que cai ali no Texas, e um alienígena chamado Golfinho, toma conta do corpo da filha, de uma veterinária local ali da cidade. No caso, a gente vê que o filho aqui na série, realmente foi infectado por um alien, então isso explica o que tá dentro dele. E ele revela que ele tá fugindo, de um caçador ali intergaláctico. E por isso que a gente pode imaginar que aquilo é uma armadilha. E agora ele deve encontrar uma maneira de deixar a Terra, antes que a criatura, denominada de Stinger, que é o nome do livro, descubra quem ele é, ou no corpo, no caso, que ele... Só que antes que ele consiga fugir da Terra, ele é preso dentro de uma barreira ali invisível, que no caso é a linha criada na fazenda. E agora ele tá preso, e o cara que fala não confia em ninguém, provavelmente pode ser esse caçador, que deve fazer esse alien se revelar em algum momento. Isso é só uma teoria minha, tá? Isso não tá no livro, não sei. Mas pelo que eu li de algumas reviews, Stinger, o livro, é uma ficção científica bem brega, e também ele tem personagens estereotipados, tem uma história que se desenrola de uma maneira surreal, mas ao mesmo tempo é uma aventura divertida. Então, eu imagino que a série vai seguir dessa maneira. E ela é produzida pelo James Wan, e eu acho que o James confia muito no projeto, porque pra ele colocar o dinheirinho dele ali, ele deve confiar no que ele tá fazendo. Tô empolgado pra assistir T-Cup, tô empolgado pra ver o que vai acontecer nos próximos episódios, e eu ainda não sei se é uma série ou uma minissérie, mas eu espero que tenha um final legal que explique essas doideiras, né? E acho que essa série é muito promissora, e se seguir nessa vibe do livro com o Arlen, gente, o final vai ser muito da hora. Não vejo a hora de assistir os próximos episódios, mas quero que vocês me contem. Vão assistir T-Cup? Já assistiram outros episódios? Me conta o que acharam, e o que esperam pros próximos. Coloca tudo nos comentários, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos de séries de filmes, eu fico por aqui, gente. Um grande beijo e tchau!